O Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950! Vou ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, pai. Eu prometo. Escute sua mãe, foque na escola e evite o futebol até a morte. Eu vou ser profissional. Espera até ele me ver jogar como Busca. E eu como Mazola. E eu como Pelé! Pelé é Billen, Brasil. Podemos chamar esse daí de Pelé. Ei, eles são chamados de os descalços. Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu me meti em brigas. Principalmente quando me chamavam de nomes feios. Nossa, ele limpa o chão e engraxa sapatos. Ele fez cinco gols de cabeça aquele dia. Além de não pagarem nada, se livraram dele quando machucou o joelho. Acha que seu pai queria ser faxineiro, é? Passar o resto da vida limpando privada? Quanto é pra engraxar Pelé? Um bom jogador sabe que a briga vem da insegurança. São os hadas e gigantes. Os reis voltam os descalços. Liderados pelo Capitão Pelé. Sua professora fez isso com você? Eu não acreditei. Ele não contou nada sobre a briga. E ele ainda disse que torcia pra eu ser jogador profissional. Nossa, que beleza, Diba. Eu aprendi sozinho a treinar com a fruta verde pra chute e madura pra embaixadinha. É o seguinte, Diko. Se quiser ser jogador profissional, não pode ter vergonha de quem você é. Diko, o que tá fazendo? Odeio esses chuteiros. Ei, Diko! Há muitos anos de quando eu me tornei jogador profissional. Eu queria usar a ginga pra jogar bonito. E fazer o Brasil explodir de um pouco. Mas quando eu finalmente tive minha chance, eu tive muitas dúvidas. E isso acabou com a minha carreira. Mas por quê? Porque eu parei de acreditar. A dúvida transforma uma jogada cheia de ginga em algo muito perigoso. Mas você tem que ser mais forte do que eu fui, Diko. Quando as pessoas disserem coisas ruins sobre você e de como joga, você nunca sinta vergonha, pai. Pelo, né? É. Mas é assim que aqueles riquinhos me chamavam pra zombar de mim? Não. A gente tinha que ganhar. É como as pessoas te chamaram quando te viram jogando com muita ginga. E quando eu vi que você tinha algo que eu não tinha. Escuta. Diko, tem que ser Pelé. Pelé. Aposto que não se importa de ser chamado de Pelé agora. Isso. Calma, tá tudo bem. Respira. Diko, esse aí é o seu Valdemar de Brito. O que acha de fazer um teste no Santos Futebol Clube? Vá, meu filho. Vá nos encher de orgulho. Bem-vindos ao Santos. Qualquer ensino primitivo que jogavam antes, esqueçam. Aqui vão aprender a dominar as técnicas dos melhores cines da Europa. É exatamente dessas macaquices que eu estou falando. Indo embora tão cedo. Eu não sou bom, seu Debrito. O técnico disse que meu jeito de jogar é primitivo. É primitivo. Os escravos fugitivos apelaram para a ginga, a base da capoeira, a arte marcial da queda. E descobriram que a capoeira passou a ser ilegal no país. Eles viram o futebol como a maneira perfeita de treinar a ginga, sem serem presos. Era a forma mais atualizada de ginga. E em pouco tempo, a ginga evoluiu. Se adaptou. Até não ser nossa, mas o ritmo dentro de todos os brasileiros. Mas na Copa Mundial de 50, muitos acharam que o nosso estilo de ginga foi o culpado pela derrota e passaram a repudiar tudo que era ligado à nossa herança africana. E assim como seu técnico tem tentado tirar a ginga do seu jeito de jogar, nós temos tentado tirar de nós mesmos, do nosso povo, desde então. Não usa o dedão. Cadarços para fora. Vejam o que acontece quando se joga desse jeito primitivo. Perdemos. Mas a ginga é muito forte em você. Então ou você mostra o que acontece quando você tem a coragem de aceitar quem você realmente é. Ou você vai entrar nesse trem e nunca irá saber. Agora é essa. Nós estamos em falta. Faça o queixar mais natural. E aí, garoto? E aí, garoto? O que foi aquilo, hein? Me desculpa. Faz de novo. Você é o garoto que marcou quatro gols? Zito. Meio de campo. Profissional. Tica, 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 tica. Oh, nossa. É um rádio. Sim, eu sei o que é. Agora vai poder ouvir meus jogos. Eu tenho 16 anos, não tem como eu ser convocado. Castilho e Mazola. Seria o mais novo a ser convocado. Mas também na lista com 16 anos, Tico Nascimento. Te vejo no banco, garoto. No banco? Mas o técnico ainda não escolheu os titulares. Ah, você tem certeza disso? Olha ali a concorrência. Mazola. Nossa, ele limpa a chão em graxa e sapatos. Pelé. E eu serei como Mazola. Esse time, o meu time, diferente dos anteriores, com certeza não vai envergonhar a nós e nem ao Brasil. Mesmo tendo apenas 16 anos, agora será o porta-voz dessa grande nação. E essa ginga pode ter funcionado quando você estava no Santos, mas nunca funcionará a nível internacional. Mas, professor... Eu não quero ouvir! Isso não vai se repetir. Fale. Isso não vai se repetir. O quê? Não vai se repetir. Tá, muito bem. Ninguém aqui quer reviver 1950. E eu garanto que este time será bastante civilizado, tanto dentro quanto fora de campo. Nós temos que mudar essa imagem. Alguns jogadores ainda não têm padrões internacionais. Estamos largados porque não estamos jogando do jeito que sabemos. Não deixe a bola parada, vamos lá! Espero que você não tenha falado o que eu acho que você falou. Mas se você jogar com o Ginga... Eu sei, é que meu pai... Seu pai o quê? Eu tive muitas dúvidas. Acabou com a minha carreira. Mas você tem que ser mais forte do que eu fui, tio. Se quiser ser jogador profissional, pode ter vergonha de quem você é. Quando as pessoas disserem coisas ruins sobre você e de como jogam... Você nunca sinta vergonha, pai. E as notícias que recebemos surpreenderam o mundo. Parece que o Brasil não aprendeu a lição. O primeiro empate sem gols em todas as Copas. O jogo foi um banho de sangue que deixou três titulares do Brasil legionados. Os jogadores se lesionaram ao usar o mesmo estilo de rua. Sem a técnica que acabou com eles em Milam. Não sei jogar como você. Se sua perna melhorou, você devia jogar. Aquele dia em Bauru, você mostrou que isso é parte de nós. A Ginga foi demais. Precisamos disso agora. E se vocês jogarem como jogaram a semana passada Vão perder E a culpa vai ser toda minha A verdade é que mudar de esquema Pode fazer milagres para a Suécia Não para nós E o que eu vi hoje no hotel É como a gente joga Eles dizem que a gente não joga do mesmo jeito É verdade Mas a gente também não é igualzinho como eles são É isso aí Isso faz a gente diferente Mas temos uma coisa em comum A ginga, a alegria e a expressão do Brasil É isso aí Com certeza Então, quando eu entrar em campo amanhã Eu quero que esqueçam tudo Que eu falei essa última semana Eu não quero que o mundo veja um bando de brasileiros assustados Tentando jogar como a Suécia Eu quero que vejam o Brasil Assim como nós somos É isso mesmo Agora sim Finalmente o mundo vai vir a beleza brasileira Nossos heróis agora em perfeita harmonia É mais que futebol Eu soube que estão te chamando de Pelé agora É O José que começou É bobagem É um sinal Agora é a hora do Pelé Vou ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, pai Eu prometo Escuta Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo Tô passando aqui no final para avisar Se você tem vontade de trabalhar com esse conteúdo Aprender como tirar os direitos autorais de filmes Fazer vídeos como esse Monetizar e ganhar dinheiro Então assista esse vídeo que está na tela agora Um filme para mudar a sua vida A gente se vê lá Tchau Tchau